Música Nesta segunda-feira estamos começando mais uma semana pedindo que Deus abençoe muito, mas também é dia 7 de junho quando celebramos Santo Antônio Maria Gianelli, conhecido por sua grande fé, justiça e disciplina dentro da igreja. Santo Antônio Maria Gianelli nasceu no dia 12 de abril de 1789, período em que a Revolução Francesa modificou o cenário político europeu e ele veio do berço de uma família pobre de camponeses, porém, apesar dessas dificuldades, aprendeu muito sobre a caridade e o espírito de sacrifício, desenvolvendo a capacidade de dividir com o próximo o pouco que tinha. Foi educado desde pequeno no Seminário de Gênova, pois desde a sua infância era muito assíduo em sua paróquia. Aos 23 anos, Santo Antônio Maria Gianelli estava formado e ordenado sacerdote. Por dado período, lecionou letras e retórica e conseguiu criar uma obra que impressionou o clero, um recital sobre a postura na formação de novos sacerdotes. Santo Antônio Maria Gianelli fundou, em 1827, uma congregação missionária para sacerdotes sob a proteção de Santo Afonso Maria de Ligório e era destinada ao aprimoramento e o apostolado da pregação do povo e organização do clero. Conhecido por ser um homem de grande caridade, Santo Antônio Maria Gianelli fundou uma congregação feminina também, destinada à educação gratuita das meninas carentes. Era, na verdade, o embrião da congregação religiosa que seria fundada, em 1829, das filhas de Maria Santíssima do Horto. No ano de 1838, Santo Antônio Maria Gianelli foi nomeado bispo e, com muita disciplina e com um trabalho primoroso, punia os padres pouco zelosos, chegando mesmo a expulsar os considerados indignos. Morreu no dia 7 de junho de 1846, aos 57 anos. Na obra escrita que deixou, expõe o seu pensamento, a moralidade do clero na vida simples e reta de trabalho no seguimento de Cristo. É isso que os sacerdotes devem buscar. Por todo esse legado que esse santo também nos deixou, ao aprendermos a sua história hoje e pudermos conhecer, vamos pedir a sua intercessão. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós.